Olá amigos do Youtube, estou aqui mais uma vez para passar mais um simulado do Detran, desta vez a pedido de várias pessoas que me postaram nos comentários sobre fazer um simulado do Detran do Espírito Santo. Então, preparei 30 questões, todas elas resolvidas e vou passar para vocês este simulado. Este simulado é do Espírito Santo, mas serve para qualquer Detran do Brasil. Então, vamos iniciar o nosso simulado. A de que uma pessoa deve ter para se habilitar nas categorias D e E. Letra A, 21 anos Letra B, 17 anos Letra C, 18 anos Letra D, 19 anos Veja a questão E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. 21 anos Então, vamos voltar um pouco para a questão E vamos marcar a alternativa A Que é a alternativa correta Para quem quer se habilitar nas categorias D e E Esta é a idade, 21 anos Próxima questão Questão 2 Qual a categoria da CNH utilizada para dirigir veículos de passageiros com capacidade acima de 8 lugares, sem contar o condutor? Letra A Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito da questão A alternativa correta é a letra D Letra D A categoria D Vamos voltar para dirigir veículos de passageiros com capacidade acima de 8 lugares, sem contar o condutor Alternativa D Alternativa D Alternativa correta Próxima questão Questão 3 E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A Tem validade de acordo com o exame de sanidade físico e metal Então, vamos voltar à questão E vamos repeti-la E vamos repeti-la Para memorizar melhor Em relação ao novo modelo de carteira de habilitação A resposta correta é a letra A Tem validade de acordo com o exame de sanidade físico e metal Física e metal Vamos à próxima questão Questão 4 Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A CRV RG E comprovante de residência Então, vamos marcar a letra A São documentos exigidos para fazer a transferência do veículo CRV RG E comprovante de residência Vamos à próxima questão Questão 5 Veja a questão E analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A Dentro do espaço permitido Dentro do espaço permitido Estou repetindo as questões Estou repetindo as questões E as alternativas corretas Para melhor Gravar Essas questões Porque essas questões são as que mais caem nos simulados Aliás, nas provas do DETRAN Vamos à próxima questão Questão 6 Conforme o Código de Trânsito Como se classificam as vias rurais? Letra A Arterial e rápida e rodovias Letra B Vias de trânsito rápido, arteriais, coleturas e locais Letra C Rodovias e estradas E letra D Vicinais, expressas e preferenciais Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Rodovias e estradas Vamos marcar então A letra C Rodovias e estradas Que é conforme o Código de Trânsito Se classificam as vias rurais Veja que são as vias rurais Não é a urbana São somente as vias rurais Então se classificam em rodovias e estradas Vamos à próxima questão Questão 7 Qual a velocidade que um ônibus pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização? Letra A 70 km horários Letra B 80 km horário Letra C 90 km horário E letra D 100 km horário A alternativa correta é a letra Letra C 90 km horário Então vamos marcar A letra C Vamos repetir a questão Qual a velocidade que um ônibus pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização? Veja que está falando sobre o ônibus Um ônibus E sem sinalização? Então vamos marcar a letra C Que é a alternativa correta 90 km horário Vamos à próxima questão Questão 8 Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular C cores vermelha, branca e preta São de Letra A Regulamentação Letra B Advertência Letra C Indicação E letra D Educativa Veja a questão E marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A Regulamentação Então vamos marcar A letra A Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular A placa de regulamentação tem o formato circular E as cores são vermelha, branca e preta Vamos à próxima questão Questão 9 Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação no trânsito Estará cometendo Letra A Multa Letra B Infração de trânsito Letra C Notificação E letra D Penalidade A alternativa correta é a letra Letra B Infração de trânsito Então vamos marcar A letra B Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação No trânsito estará cometendo letra B Infração de trânsito Veja que é uma placa de regulamentação Não é que se fosse uma placa de advertência Ou de sinalização Não estava cometendo infração Mas como é uma placa de regulamentação Então é uma infração de trânsito Vamos à próxima questão Questão 10 Quando o proprietário do veículo empresta seu carro Alguém e este condutor comete uma infração de trânsito Qual o prazo mínimo Que o proprietário tem para informar ao DETRAN Quem estava na direção do veículo Letra A Cinco dias Letra B Dez dias Letra C Quinze dias E letra D Trinta dias Veja a questão E marque uma das alternativas A alternativa correta é a letra Letra C Quinze dias Então vamos marcar a letra C Vamos repetir a questão para memorizá-la melhor Quando o proprietário do veículo empresta seu carro Alguém e este condutor comete uma infração de trânsito Qual o prazo mínimo Qual o prazo mínimo Que o proprietário tem para informar ao DETRAN Quem estava na direção do veículo Então Letra C Quinze dias Vamos à próxima questão Questão 11 Após a aquisição de um veículo usado Qual é o prazo para efetuar a transferência do referido veículo? Letra A Até o fim do ano vigente Letra B Um mês Letra C Trinta dias E letra D Um ano A alternativa correta é a letra É a letra C Trinta dias Então Então vamos voltar Então vamos voltar à questão Que diz Após a aquisição de um veículo usado Qual é o prazo para efetuar a transferência do referido veículo? A alternativa correta é a letra C Trinta dias Então por que não marcar a letra B Um mês? Porque um mês Não significa Trinta dias Tem mês de vinte e oito dias E tem mês de trinta e um dias Mas o prazo É De trinta dias Esta é a razão de não marcar a letra B Vamos à próxima questão Questão 12 Se um veículo transitar nas vias públicas Produzir ruídos excedentes Devido à instalação de silenciadores inadequados Estará sujeito a Letra A Multa Letra B Multa e remoção do veículo Letra C Multa e retenção do veículo Letra D Multa e suspensão do direito de dirigir Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Multa e retenção do veículo Então vamos voltar à questão E vamos marcar A letra Se Que é a alternativa correta Se um veículo ao transitar nas vias públicas Produzir ruídos excedentes São ruídos excedentes Devido à instalação de silenciadores inadequados Está Devido a instalação de silenciadores inadequados Então estará sujeito a Multa e retenção do veículo Então é a alternativa C Vamos à próxima questão Questão 13 Quais as principais fontes de emissão de poluentes nas grandes cidades? Letra A Extração do petróleo Letra B Queima de combustíveis e fósseis Letra C Os veículos e as indústrias E letra D Mineração Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Os veículos e as indústrias Então vamos marcar a letra C Vamos voltar à questão Vamos marcar a letra C Que é a alternativa correta Os veículos e as indústrias São as principais fontes de emissão de poluentes nas grandes cidades Vamos à próxima questão Questão 14 Qual o programa instituído pelo CONAMA Que regulamenta os níveis de poluição produzidas por veículos automotores? Letra A Projeto Jari Letra B Eco 92 Letra C Proconve E letra D Carta da Terra Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Proconve Então vamos marcar a letra C Proconve É o programa instituído pelo CONAMA Que regulamenta os níveis de poluição Produzida por veículos automotores Ele vai regulamentar o nível de poluição produzido pelos veículos automotores Então a letra C Proconve Vamos à próxima questão Questão 15 Dirigir defensivamente significa evitar acidentes Apesar das situações diversas Quando ocorre um acidente As estatísticas mostram que a maior parte da culpa recai sobre Letra A O veículo Letra B O condutor Letra C Situações adversas E letra D As vias Veja a questão E marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra B O condutor Então vamos marcar a letra B A alternativa correta O condutor é o principal É o principal causador de acidentes Quando ocorre um acidente As estatísticas mostram Que a maior parte da culpa recai sobre o condutor Então vamos à próxima questão Questão 16 As estatísticas mostram que uma das principais causas Ou principal causa de acidentes É o uso de bebidas alcoólicas Ao dirigir de acordo com a nova lei Que regulamenta este assunto Se o condutor fizer uso de álcool Ao dirigir está sujeito a Letra A Multa, suspensão do direito de dirigir Recolhimento da CNH E sujeito a prisão do condutor Letra B Multa e retenção do veículo apenas Letra C Multa Letra D Multa e prisão do condutor apenas Veja a questão Querendo pode pausar o vídeo Pois é uma questão longa E marque uma alternativa E vamos ao gabarito Alternativa correta é a letra A Multa, suspensão do dirigir Recolhimento da CNH E sujeito a prisão do condutor Essa é a alternativa correta Então vamos marcar a letra A Vocês leiam de novo a questão Pois é uma questão longa E memorize Essa questão São questões que sempre caem Nas provas dos DETRAN Vamos à próxima questão Questão 17 Até quantos anos de idade Uma criança deve andar no banco traseiro? Letra A Cinco anos Letra B Dez anos Letra C Seis anos Letra D Sete anos A alternativa correta é a letra Letra B Dez anos Então vamos marcar A letra B Dez anos Esta é a idade Que uma criança deve andar no banco traseiro Menos de dez anos não pode andar Só a partir de dez anos Próxima questão Questão 18 A suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Letra A Quando cometer qualquer infração gravíssima Letra B Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses Letra C Somente quando beber ao dirigir E letra D E letra D Quando a carteira for caçada Primeira questão e marque uma alternativa E vamos ao gabarito Alternativa correta é a letra B Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses Então vamos marcar a letra B E vamos voltar aqui a questão A suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Letra B Alternativa correta Quando atingir 20 pontos Por infração em 12 meses Então aqui 12 meses Vamos à próxima questão Questão 19 Quando alguém deseja interromper a via pública Depende de Letra A Autorização do prefeito municipal Letra B Autorização do DETRAN Letra C Autorização do DER E letra D Prévia autorização da autoridade de trânsito A alternativa correta é a letra Letra D Prévia autorização da autoridade de trânsito Então vamos marcar a letra D Que é a alternativa correta Quando alguém deseja interromper a via pública Depende de Previa autorização da autoridade de trânsito Vamos à próxima questão Questão 20 De acordo com a sinalização horizontal Uma linha divisória na faixa de trânsito Pintada na cor branca Letra A Separa fluxo de trânsito De vários sentidos Letra B Separa fluxo de trânsito De sentidos duplo Letra C Separa fluxo de trânsito De sentidos à esquerda E letra D Separa fluxo de trânsito De mesmo sentido Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra D Separa fluxo de trânsito De mesmo sentido Então vamos voltar à questão E vamos marcar A letra D Veja aqui A linha divisória da faixa de trânsito Pintada é na cor branca Sendo cor branca Marcar aqui Sublinhar Separa fluxo de trânsito No mesmo sentido Então vou sublinhar Mesmo sentido É a cor branca Vamos à próxima questão Questão 21 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Uma linha amarela Pintada junto à calçada Significa Letra A Permitido estacionar Letra B Proibido estacionar Letra C Estacionamento é oblíquo E letra D O estacionamento é paralelo Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra B Proibido estacionar Então vamos marcar A letra B Proibido estacionar Letra B Alternativa correta Que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Uma linha amarela Pintada junto à calçada Significa Proibido estacionar É uma linha Só para gravar Amarela Pintada junto à calçada Vamos à próxima questão Questão 22 Qual é a posição correta Para estacionar Uma motocicleta Em relação à calçada Letra A Perpendicular Ao alinhamento da calçada Letra B Paralelo A guia da calçada Letra C A mais de 50 centímetros Da guia da calçada E letra D Oblico Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Perpendicular Ao alinhamento da calçada Então vamos Marcar a letra A Qual é a posição correta Para estacionar Uma motocicleta Em relação à calçada Letra A Perpendicular Ao alinhamento Da calçada Vamos à próxima Questão 23 É comum existir Aglomeração Filas de veículos Em frente às escolas Devido à imprudência Dos motoristas Pais dos alunos Que param os seus veículos Em fila dupla Para o embarque E desembarque Dos alunos Esta ação Causa o risco E atraso No trânsito Esta atitude Deve ser Letra A Imitada Pois todos fazem assim Letra B Ironizada Pois eles não sabem O que fazem Letra C É evitada Por ser uma infração De trânsito E letra D Considerada normal Veja a questão Pode pausar o vídeo Que é uma questão longa E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra C É evitada Por ser uma infração De trânsito Então vamos marcar A letra Letra C Alternativa correta Liam bem a questão Para memorizar E vamos à próxima questão Questão 24 Bons exemplos Deve ser seguido No trânsito No trânsito Quem deve dar bons exemplos Letra A Os motoristas Letra B Os pedestres Letra C Os ciclistas E letra D Todos os usuários Das vias A alternativa correta É a letra Letra D Todos os usuários Das vias Então vamos marcar A letra D Essa é uma questão fácil São bons exemplos Que deve ser seguido No trânsito Quem deve dar bons exemplos Todos os usuários Das vias Vamos à próxima questão Questão 25 É comum ocorrer Acidente de trânsito Com vítimas Diante desta situação Qual é a nossa Obrigação legal Em relação à prestação De socorro Às vítimas De acidentes Letra A É a obrigação De todos os pedestres Socorro às vítimas Letra B É a obrigação De todos prestarem Socorro somente Aos pedestres Letra C É a obrigação De todos prestarem Socorro às vítimas Desde que não haja Risco para quem socorra E letra D É a obrigação É somente Dos órgãos de trânsito Veja a questão E vamos Ao gabarito A alternativa correta É a letra C É a obrigação De todos Prestarem socorro Às vítimas Desde que não haja Risco para quem socorre Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa Correta E leiam bem A questão E leiam também A alternativa E memorizem A alternativa correta É a letra C Próxima questão Questão 26 Ao atender uma vítima De acidente comparada Cardiorrespiratória Qual a sequência Correta das ações? Letra A Fazer duas respirações Seguidas de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas Letra B Fazer duas respirações Seguidas de 15 massagens Cardíacas Por 4 sessões Completas Letra C Fazer uma respiração Seguida de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas E letra D Fazer 5 respirações Seguidas de 10 massagens Cardíacas Por 10 sessões Completas Veja a questão Pode pausar o vídeo Para mais tempo E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Fazer duas respirações Seguidas de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas Então vamos marcar A letra A Que é a alternativa Correta E leiam a questão Novamente E a alternativa também Pois é É uma questão Que sempre cai Nas provas do DETRAN Vamos à próxima questão Questão 27 Qual a ordem ideal Dos procedimentos No local dos acidentes Letra A Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local Letra B Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local E após chamar o resgate Letra C Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local E depois se evadir do local E letra D Primeiro sinalizar o local Acionar o socorro E socorrer as vítimas A alternativa correta É a letra Letra D Primeiro sinalizar o local Acionar o socorro E socorrer as vítimas A alternativa correta É a letra D E vamos à próxima questão. Vamos voltar aqui um pouco para vocês lerem a ordem ideal dos procedimentos no local de acidentes. É a letra B. Primeiro, sinalizar o local, acionar o socorro e, por último, socorrer as vítimas. Próxima questão. Questão 28. Quando uma vítima apresentar fraturas expostas com sangramento, deve-se, letra A, estancar a hemorragia e imobilizar a parte fraturada com algo rígido enfaixado junto ao membro, letra B, imobilizar a parte fraturada e depois estancar a hemorragia, letra C, colocar gelo na fratura, e letra D, colocar o urso quebrado no lugar imediatamente. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. A alternativa correta é a letra A. Quando a vítima apresentar fraturas expostas, vou marcar aqui fraturas expostas com sangramento. Lembre-se que vai ter sangramento. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 29. Após chegar ao local de um acidente, a polícia constatou que um veículo havia se partido ao meio e também teria derrubado um posto na rede elétrica. No local havia uma placa de R19, regulamentando a velocidade máxima em 40 km por hora. Neste caso, pode-se concluir que a causa do acidente foi letra A, imprudência e atenção, letra B, imprudência e excesso de velocidade, letra C, negligência e imperícia, letra D, andar em velocidade abaixo da permitida. Veja a questão, podem pausar o vídeo e marquem uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, imprudência e o excesso de velocidade. Então, vamos marcar a letra B. Veja a questão de novo, para memorizá-la melhor. E a alternativa correta é a imprudência e o excesso de velocidade. E vamos à próxima questão. Questão 30. E a última questão de simulado. Como todos podem ajudar a evitar novos acidentes no local que exista acidente de trânsito? Letra A. Sinalizando corretamente o local, colocando o triângulo a uma distância de no mínimo 30 metros antes do local do acidente. Letra B. Ceder sempre o seu direito para os outros. Letra C. Fazer aulas de direção para reforçar os reflexos no trânsito. E letra D. Deixar para que as autoridades decidam o que fazer. Veja a questão e analisem as alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Sinalizando corretamente o local, colocando o triângulo a uma distância de no mínimo 30 metros antes do local do acidente. Aqui ficou antes do local, é do acidente. Então, vamos marcar a letra A. Vou marcar a letra A, que é a alternativa correta. Aqui terminamos mais um simulado do DITRAN. Essas questões foram questões que sempre caem em todas as provas do país. Gravem elas. Pode rever várias vezes esse vídeo para memorizar essas questões, pois com certeza vão cair algumas delas. E aqui fica este aviso, que vocês vejam sempre novamente o vídeo para memorizá-la e gravar essas questões. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Sempre estou postando vídeo, sempre às 12 horas, todos os dias. Até lá a todos.